Eu te libero, a original Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é brindada, que só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamo ver quem aguenta Vamo ver quem aguenta Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar Tu pago pra ver, dó de você Tento me enganar Não quer mais parar E tu pago pra ver, dó de você Tento me enganar Não quer mais parar Tu pago pra ver, dó de você E aí Yeah, yeah Ooh, ooh, ooh Feel the hoes Hey, yeah, yeah Fecha de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada, só relaxa Quando acende, faz fumaça Estou sedento, ela sedenta Demorou, vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tentam, 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 tentam me enganar Não quer mais parar Tentam, 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 Que me espalha